Cê pode não achar pó, cê pode até achar flop Teu ouvido não tá acostumado, meu sotaque quase não toca na rádio Sou Paraíba sim, meu canto é assim, não conheço a Bahia, mas eu sou da Paraíba Essa terra é plural, nem tudo é litoral, quem te chama de sudestino Em todo canto eu sou nordestino Pode não achar pó, cê pode até achar flop Teu ouvido não tá acostumado, meu sotaque quase não toca na rádio Sou Paraíba sim, meu canto é assim, não conheço a Bahia, mas eu sou da Paraíba Essa terra é plural, nem tudo é litoral, quem te chama de sudestino Em todo canto eu sou nordestino Eu tô mandando de tu aqui por dentro Eu tô mandando de tu aqui por dentro Eu tô mandando de tu aqui por dentro Eu tô mandando de tu aqui por dentro